Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Pelo poder de Deus A igreja está cheia É do poder de Deus É da igreja está cheia É do poder de Deus Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Pelo poder de Deus Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Pelo poder de Deus A igreja está cheia É do poder de Deus É do poder de Deus Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será É do poder de Deus 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 Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será Tudo aquilo que toca, abençoado será